Goulos foi o que não faltou no duelo entre Fayanor e Sparta de Praga. A jogar em casa a equipa holandesa chegou ao intervalo a perder por 2-0. Václav Kadlec inaugurou o marcador aos 23 minutos. O avançado xeco esteve em destaque na primeira parte, já que 4 minutos depois ampliou a vantagem para os forasteiros. A reacção do Fayanor apareceu em minutos. Miguel Nelon. A reacção do Fayanor apareceu em minutos.